Onze, dez, nove, oito, oito, sete, seis, travou, é a mesma internet né, tá vendo, é o problema da internet, cinquenta e quatro, cinquenta e três, cinquenta e dois, cinquenta e três, cinquenta e dois, cinquenta e oito, nossa, relaxa que a gente tá travando, nossa, YouTube zoa, será? Tá com cara hein, manda o link aí se for, por favor, que eu fechei o Discord, que eu fechei tudo achando que tava zoando minha net, caramba velho, terceiro mapa, estamos aí, vem que daqui a pouco vai parar de travar né, é, aqui tá indo agora estranho, vocês estão quanto, catorze aqui, vão parar, aqui tá travadaço velho, é, parou de travar, Ah né, tá doze, um e onze, um e dez, nossa, é, nove, oito, sete, é isso, seis, eu tô, eu tô oito, sete, seis, dois, um, zero, cinquenta e nove, cinquenta e oito, tem que parar pra poucão agora que eu tô lá atrás velho, nossa, eu vou uma plantada, metade da barra, não, não, relaxa, 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 Eu tô só um pouquinho, até de burra. Deses, olha aí, cara, aqui é, pintou o campeão, viu rapaziada, aqui, não chegou a tempo aí de começar o defuse, tirou todas as armas aí, mas vai explodir, tá lá, Um a zero pro time da G2, o Cádian ali, claramente, já meio frustrado. Abalado já, já tá abaladado. Nossa, dá uma travadona agora ali, mas. Eu dei uma atualizada aqui, velho. Vamos atualizar todo mundo, vai. Ó, tô 31, 30, 29. Como que atualiza por ele? Mano, ó, você clica com o direito, Liminha, aí lista de reprodução, aí vai aparecer, você só clica. Ah, aí. É, isso aí é um jeitinho good, tá ligado? Não vaza nada. Ó, um e doze. Nossa, ele tava um round atrasado. Nove, oito, oito, sete, meu Deus. Caramba, a G2 tá perdendo o eco, velho. Do nada é o Nico. Do nada, do nada, todo drama aí da, do tempo futuro. Mas é o eco seco, velho. Voltou pro jogo. Seco. Que isso, meu amigo, aí não pode não, hein, G2. Alô, e eu ia falar no último mapa, assim, que apesar da G2 não ter cometido, né, a gente tava falando que ela não tava jogando tão bem, mas ela não tinha cometido nenhum crime, né? Ela só não tava jogando bem, ela não tava encaixando nos armados, ela tava com algumas dificuldades, mas crime mesmo ela não tinha cometido, né? Não mesmo, velho. Até esse momento. É, não podia perder esse eco seco, hein? Esse eco seco aqui pode custar, velho. Cara, nunca teve um 0-2 que se transformou 3-2, né? O quê? Não, nunca. Eu acho que não, velho. Na história do spot? Nesses grandes eventos, né? Não, na história do CS, né? Em grandes eventos. Já teve uma vez, não? Eu me lembro e não, cara. No tier 1 ali, não, velho. Ele dá a calminha de gold, né? Nesse segundo tiro, né? Se tiver o jogo aí, velho, eu não lembro não, velho. Essa virada é 2-0-3-2. Erra no Source 2 em 2012, né? É foda, velho. É, esse negócio de MD5, tipo, é mais recente, não é? Se for pegar... Na WCG 2002, na final de Quake Arena... O Riff? É. Quake? Tava jogando Quakezinho Frenético aqui agora. Caralho, o Quake inicia mais que o Fiff, hein, velho? Alô, velho Famp, não chega perto do Quake, hein, velho Famp. Será que é mais? Pô, primeiro Mega Health que você pegar, você vai com essa... Eita, marreco, caralho Famp, eu era muito ruim no Quake, né? É a roquetada de você dar um direct no cara de 100 de dano, não é? Sério mesmo, que prazer. Só tem esse seal aí, né, velho? Muito gosto do seal dele. Mano, é aquilo, né, velho? Do mesmo jeito que eles nunca vão entender, eu também nunca vou entender. A maioria desses caras aí, tudo gente estranha, velho. Pô, Manoel, eu nunca vou entender, velho. O Europeu Médio detesta demonstrações públicas de sentimentos. É, velho. Não tem um cara... Pô, famo, caralho! Famo, G2! Tipo, não tem, não tem nada, velho, pô. Eu nem iria só por esse ângulo de torcida, eu iria pelo ângulo dos próprios jogadores e times. Você já viu, Gal? Você é um cara que tá jogando desde 1971. Você já viu algum coach ou algum player falando... Nós somos sueco nessa porra, que nem um apocão. Apenas um. Um que você detesta, porque eu não sei por que você detesta. E ele tá aí. O KNG Dinamarquês Kádian. Ele não é sueco, eu tô falando sueco. Ah, sueco, mas é nórdico, né? É que somos sueco nessa porra. Não tem isso. Nossa, a vida é sofrida. G2, caralho, velho. Do G2 zoom, 3x0 seco, a gente deu, tipo, um atualizar que virou herói que 4 G2 zoom e acabou o jogo da G2, né? Foi atualizar da batadora aí. Exatamente. Será que se a gente não tivesse atualizado, a gente tava em outro jogo? Cipá. Caramba. Que coideira, cara. E eu tô falando agora, a gente tava comentando sobre isso desde as quartas de final. Como que poderia fazer alguma coisa pra tentar counterar esse TR? E a Heroic sempre fazendo isso muito bem, cara. Agora de novo, velho. Caramba. Até aqui, né? De novo, um baita CT de Heroic. No momento, Heroic 5, G2, 1. E aí E aí E aí E aí Ruxi? Conseguiu a killzinha? Não veio o Nico abrir a banana? Quem veio foi o Ruxi. Ruxi? A senhora não conseguiu. Isso está esperando por todas as armas. Ruxi-se. Ruxi-se. Tá impressionado, Bucão? O bagulho tá bem louco. A gente viu ontem, né? A gente viu esse heroic, cara, com dinamismo nessa inferno. Que a gente queria, sabia que a gente ia ter inferno hoje, né? A gente queria muito bem. Por enquanto, cara, a heroic mandando muito bem, cara. Lembrando que a G2 começou perdendo de 8x1 a miragem. Então também não dá pra jogar full a toalha. Mas baita jogo aqui da heroic por enquanto, né? Tchau, tchau. Vocês curtem também essas musiquinhas? Já vai entrando na... Se tem um pause e não vem essa música, eu já fico meio pá, tá ligado? 6x1 e aqui é pela IEM, né? É pela IEM... Porque já são 3 da tarde aqui, velho. Eô! Eô! Cara, o Gal adora lá atrás. Não, eu tô vendo se dá uma brisa, cara. Eu tô tentando entender, pô, cão. Pô, só fazendo pra saber. Não é assim a vida? Não, isso é verdade, isso é verdade. É. Você pelo menos tentou, vai dar pra dividir. Não deu nada, velho. Tenta aí. Quando eles saírem de novo, eu vou tentar. Cara, vocês já ficam pensando que é melhor até fingir que é cinema, de ficar fazendo esse negócio aí, pô. Na verdade, só finge que é cinema, cada um na tua. E aplaude, né, velho? E aplaude, né? Torcida de tênis, né? Tipo, torcida de tênis, Hunter. O mais legal da torcida, muitas vezes, é a reação, né? Rola uma jogada legal, aí tipo... Uuuuh! Ei! Olha aí. O aplauso. Proibidinho, hein? É, pra voltar, né? O time da G2, ela tomou o proibido, mas todos. Agora ela faz o proibido. Pra voltar do proibido, mas todos, talvez aí o proibido, aí, ó. Pô, Limeia, mas era pra você tá lá, inclusive. Não cuspa no prato que você comeu. Você já foi em vários campeonatos, várias finais. Lá, presencialmente. O bagulho não fica louco, não? Eu vi o pessoal ali, pô. Parece um protesto. Não, o bagulho fica louco até pela arena e tal. É. A arena de colônia, lá, era um bagulho que eu não... Pô, parece que foi feito pra esporte, tipo, não... Sabe? É um negócio da hora. Tem outras coisas da hora, né? A Pocão, a gente não tinha comentado, mas lembra? Que ontem, jogando contra a nave, esse herói que fez várias variações de CT muito louca. Olha aí, velho. Olha aí. Então, é isso, velho. A gente falou sobre isso, né? Sobre, tipo, assim, como tem que tentar alguma coisa diferenciada, velho. Tá rolando, né? Aquele rolê do AW, né? Se você sabe onde o outro AW cobre de CT tem algo errado, eu acho que na inferno, se você sabe o posicionamento que o outro time faz, tem algo errado, tá ligado? Tipo assim, ah, relaxa, os caras só cobram recuado. Sabe? Tem time que só cobre recuado o bombe B. Tem time que só cobre o bombe recuado o bombe A. Isso daí dá um negócio que eu acho meio estranho, velho. A herói que ela, pô, todo round ela tá fazendo uma parada mó diferente. Cara, pior que eu nem tinha visto. O chat... O... Ah, o chat é fiscal disso, velho. Cara, hoje eu ousa dizer que é impossível a gente ficar sem saber que um cara tá 0 ou 10, tá ligado? Porque, tipo assim, você não vai perceber no jogo. Mas lendo o chat, você vai perceber, tá ligado? Eu, sem o chat, eu sou capaz de um cara fazer 0 ou 16 e eu não perceber, velho. É, hoje em dia o cara nem chega, né? Porque quando ele estiver no 07, a galera já começa a falar, já dá aquela zicadine. Aí o cara mata um. No confronto, Laude versus Los Grandes. Deu Los Grandes, é isso? Já foi, rapidão. Caramba! Pessoal fala que não assiste, Loh, mas se faz uma pergunta dessa, tem todo mundo respondido. Todo mundo já sabe, né, velho? É foda, é foda, velho. Toma, essa H.E. Nicola aí, a banana do Nico apareceu. Caramba, velho. Meu Deus. Meu Deus, eles vão tirar para o Bombe A ainda. Nossa. Cara, ia ser muito engraçado se eles tivessem dado o fake... Opa! Dado o fake voltado para o Bombe B, né? Ó, o pessoal vai gritando, ó. Hunter! Hunter! Ó, que isso, Hunter! A galera tá querendo esse título, né? Tá. 7 e 3, velho. Mais uma vez aí. A herói que vai voltando. A G2, né? Vai voltando. É. Não dá pra desconfiar mesmo, não, cara. Dá pra existir. Existe esse mundo aí, sim, que a G2 volta. É um mapa que a G2 gosta bastante, mas... Não dá, vamos ver. Amigos. Caralho, testão, né? Caralho, testão, né? Chico. Não vai olhar? Não vai olhar? Meu Deus! Ele não deu nem aquela conferidinha no profissional. Às vezes o pessoal não dá conferidinha, né, velho? Acredita, 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 mas acredita pra entregar, né? É um 3x2. Aí o Tess cortou a smoke, chegou na bicicleta ali, agora vai passar aí, ó. Monezi, sempre atento. Nossa, já foi posicionado. Vai voltar? Smokezinha. Nossa, eles vão voltar? Nem fudendo que eles vão voltar. Não, não vão. Agora é? Vão guardar? Não, pô, dois no bombe, velho. Tem que ir 3x3, cara. A G2 vai guardar. Guardar, Gal, tá louco? Os caras vão flechar e vão. E aí, cara? Acabou o tempo. Vai se perrar, G2. Não deu, né? Não deu. Tem que plantar lá dentro do bombe, Focão. É, então. É brincadeira, cara. Tem que plantar lá dentro. Cara, é aquilo, né, velho? Com tão pouco tempo. Você ainda quer escolher, é duro, velho. É duro. Mano, eu não acho nada. Eu só acho, velho, que essa G2 é uma máquina de chocar. E existe um mundo que essa G2 choca e perde essa grande final, velho. Escutem o que eu tô falando, velho. Será, velho? Mano. Tomar um 3x2, Gal. A Pocah. É duro, a Pocah. Você duvida isso acontecer? Cara, o jeito que tá o jogo agora é meio... Tipo, impossível. Não, impossível não é, mas... Impossível, impossível, impossível não é, velho. Cara, a G2 tem que ganhar um round pra quebrar herói. Que a G2 volta pro jogo. A questão é que, assim, a G2, ela... O grande ponto da Inferno da G2 é que o TR da G2 é muito forte. Sim. Se o TR dela não estiver encaixando... Aí, cara... Pô, a herói que definitivamente tá com CT bom na Inferno, velho. Ah, vai ser um 4x1 aqui na B. Todo mundo pra cima do Tesis, né? Tesis que tá ali na tripla. Quero ver como é que... Nossa, Pé, é a situação muito dura pro Tesis aqui, velho. O JKS já matou o Sushi lá no outro bombe, lá no campanário. O Nico tá esperando. Eles tão agora, né? Tem que esperar esse smoke passar. Jogar o Nico no bombe B, ó. Olha aí. Caramba, que calma da G2, hein, velho. Eles colocam o cavalo de Troia, espera o povo dormir e aí o cara aparece. É isso, né? É. Mas, Gal, cara, o que a gente falou, velho, você não zicou nada não. Porque, cara, a herói que tá jogando bem. Você vê que a herói que faz uma riscada pro meio, eles perdem essa riscada. A G2 faz uma tática pra B. E eles conseguem guardar três armas. Poderia até ter guardado quatro se o cara não fosse tão rápido ali pra morrer pro JKS. Então, eu não acho ruim, cara. Eu não acho ruim. Acho que a herói que continua tendo um CT legal nesse jogo, viu, Bi? E, principalmente, pô, aqui, eu não sei, né? O chat aí, nós. Mas eu acho que a G2 é um time mais forte pro time da herói, que não é isso? No papel aí, pá, o time da G2 hoje é um time bem forte, não é? É, é forte. E, mesmo assim, a herói que já garantiu ganhar o Ralf 8x3, tá ligado? Tipo assim, não tá bom 8x3 perdendo pista e tudo mais? Mas, pô, a herói que já provou pra mim aqui que ela tem um CT honesto na inferno, tá ligado? Ela não tá jogando contra qualquer time. Ela tá jogando contra um time que, provavelmente, é mais forte que ela. E, mesmo assim, tá indo bem. É, é isso. Sabe? Eu acho que, taticamente falando, a tática, ela serve pra te colocar nessa situação. Você conseguir mandar bem contra times que são mais fortes que você. Que, na bala, você não vai resolver. Se você for jogar contra todo mundo, tudo é resolver na bala, tudo é resolver na bala, tudo... Quando você pegar um cara que é mais baludo que você no CS, você não vai jogar. Aí você vai precisar da tática, tá ligado? E aqui, pra mim, a herói que, ela, taticamente falando, ela se aproveita muito bem nisso. E aí, quando junta, que ela é mais baluda que outro time, e a tática dela tá boa, aí acontece o que a gente vê. Ele precisa fazer com a nave ontem, né? Um amasso, né? É. Um amasso do amasso. Não, aí é farpa. Tudo é farpa, sério. É duro, velho. É duro. Nós vai ganhar o Mundial de Rainbow Six, Linas? Vai, vai. Já foi pra Canadá? Não, nunca fui. Canadá é da hora, hein? Quantos países você já foi, Linhinha? Cinco. Caramba, Linhinha. É, acho que foi cinco aí. Tá na Gude, né? Sim. Linhinha, World Tour, né? Você fez programa de milha, Linhinha? Você tá acreditando em suas milhas? Tô, tô, tô. Já tô entrando na frente. Meu Deus, Monezinho. Acabou, 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 velho, gente. Acabou. Vé, eu não tava achando a G2 tão mal assim, não. Eles perderam aquele eco e teve um roundzinho também do problema ali do ponte, velho. Era um 6x6, né? TRzinho, 2x0. Tô achando bem controlado ainda. Calma lá, calma lá, pô. É, não importa o que vai acontecer, vai virar 9x6, 8x7. Tipo, não importa o que tava 8x2, 8x1, 8x0. Pode tá 10x0, vai virar 9x6. Agora a G2 já encontra, inclusive, né? O seu sexto ponto. Eu reparei um negócio agora, não sei se mais alguém reparou. O logo da Heroic, nesse vermelho, com esse formato, ele não tá parecendo alguma coisa da Lego, velho? Ou só eu que vi isso? Tipo, olha lá o logo da Heroic lá em cima, ó. Será que vem anúncio por aí? Tem alguma coisa que parece da Lego, não tem? Eu não sei, velho. Não sei, avocão, ó. Eu, pô, reparei nisso agora, velho. Fiquei olhando e falei, cara, esse logo me remete a alguma coisa. Parece um Transformers da Lego, tá ligado? Legal, hein? Não é? Legal, pô. É, os tons, né? É, o negócio de... Quando vocês faziam os Transformers da Lego, vocês sempre faziam com o pé amarelo também? Porque a cabeça era amarela? Eu nunca tive o Transformers da Lego. Não, não tinha, mas quando a gente fazia o nosso... Desculpa, não era tão burguês assim, velho. Que isso. Também não tinha, não, pô. Mas aí você juntava e fazia o pé amarelo, pô. Aí fazia um bonecão. Quem nunca fez um bonecão, pô? Tirando. Pô, tô só devolvendo, que os caras falaram que, pô, tem a máquina de lavar, secar, pá, era burguesia, tá aí, então. Mas eu nunca tive um Lego do Transformers. Cara, pra dizer a verdade, eu nunca tive nada do Transformers, velho. Eu tinha um fake Lego, que era só as peças e não montava nada, tá ligado? É, então... Na imaginação. Na minha época eu tinha um Playmobil, que era o Lego meio badaras, né, velho? Te lembra? Playmobil? Sim, sim. Velho, eu tinha uns Playmobil, velho. Não tinha Transformers na nossa época ainda, né? A franquia. Não tinha, eu acho, velho. Velho, vamos culpar, velho. Eu nem tinha o Lego, eu brincava na casa dos brothers, meu amigo Luiz, velho. Aí, amigo de Playboy, hein? É assim que é o chat, Apocão. É, isso é verdade. Você não ganha nunca, velho. Você não ganha nunca. Você vai tentando sair, você vai tentando... E o chat vai te envolvendo, velho. É duro. Não, eu tinha amigo Playboy, é muito filho da mãe, né, velho? O cara pô, nem era meu, tá, tinha amigo Playboy aí. É foda, velho. Aqui, caramba, velho. Mano, isso aqui vai virar 8x7. Parece que todo mapa é replay, velho. Tipo, a G2 tá mal, a Heroic tá amassando, a G2 acha os rounds, a G2 vira o jogo, a G2 ganha o mapa. Caramba. Tá, pode ser, mas, velho, não querendo colocar, mas assim, a Heroic joga um bom TR, hein? A Heroic deu um, deu um de um na nave, né, no TR, então. Vamos ver, cara, vamos ver. Pô, a placa de vídeo vai ter que trocar, velho, Vamp. Vai, eu tô tentando ver se tá na garantia ou não. É coisa de, velho, alguns dias aí, que era três anos de garantia. Pode estar na missão. Mas eu acho que eu já vou trocar. Se tiver na garantia, eu vou tentar dar um gênio a mais e já pegar uma melhor, né? Ah, dá pra fazer isso? Tipo, troca com troco? É, porque eu comprei com, 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 velho, uma mini parceira na época, saca? E tipo, é mó, o cara é um brother e tal, acho que ele vai fazer uma boa. Ah, ele já faz, legal. Montou meu PC inteiro, já, né, os caras da Cuba, eles se engolam. É, a boa mesmo ele ia fazer, mesmo que sua placa tivesse estragada, era ele meio que pegar essa placa, repassar pra alguém e te botar em outra placa, né? Sim, sim. Ah, é, velho, velho? Pô, quer que o cara repasse sua placa estragada pra alguém? Não, velho, que ele pega a minha da garantia, faz pra alguém, obviamente, e eu compro o meu. Gente, vocês estão mal hoje, hein, tem que estar ligado aqui. Não, é o Gal que tá mal hoje, velho, pô. O Gal tá sacana, bicho. Não, velho, pô, o chat tá duro esses dias aí, eu tô sendo contaminado aí, velho. É duro, velho. Olha. Ai, velho, o que que saiu no hype das 15 horas, hein, velho Vamp? Hoje temos ídolo Prime 8-9, velho. Olha aí, que isso aí, Liminha, vai embora sem fazer um desse? É, a gente tá fazendo aqui. Eu fui e fiquei pá esses dias, falei, quer saber? Aí fui e fiz um atacante belga do Milan, fiz não sei o que e agora não tenho foragem pra fazer um praga. Ah, você foi gastando? Eu fiz o bicho do Milan lá, porque eu ia botar com o de Natal, o cara é um bagre total, velho. Caramba, velho, você foi gastando. Eu fiz ele e fiz aquele Hero de novo, né, que saiu 8-8+, saiu aquele Coller 90. Aí, F. Depois você deixou abrir esse ícone, é ele, Liminha? Deixa, deixa. Tô com saudade de abrir, de ser escamado. Quero tirar um Baby Mura aí pra você. Né, né, tem que ser. Um NetVet Prime aí. Deixa eu tirar um NetVet Prime aí. E aí E aí E aí E aí Estamos aí, vamos voltando, vamos voltando. Nós amamos a atmosfera dentro da arena, temos Hunter e Nico, a família e amigos do Nico, a família e amigos levantam esse troféu. Smote, nós estamos tentando no final. Você está pronto? Não, 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 Smote, deixe-me ouvir você. Você está pronto? Vamos lá. Vamos embora, oito herói que sete G2, o bagulho está louco. Vamos embora, oito herói que sete G2, o bagulho está louco. Vamos embora, oito herói que sete G2. Olha a festa da torcida! Eu! 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 Ela a kill do molezinho? Sim. Importante kill, hein? Importante kill. Eu vou te ajudar. 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 Vai plantar, não vai plantar. Agora foi plantar. Ué! Nossa! Que treta, né? Proibido... Proibido olhar o bomb, né? Sempre, né? O cara ali. Olha, Galo, o que eu falei, herói que joga bem o TR. Então acho que assim, velho, o respect aí tem o jogo, mas... Cara, se a herói que toma outra virada dessa pra perder, assim... Não, tomou, Apocão. Você acha que aqui já foi? Eu acho que aqui já foi, velho. Aqui, eu acho que tomou, velho. Pô, tá difícil pra herói que fazer aí. É o que a gente tava falando no primeiro mapa, Apocão. Tá difícil pro herói que fazer o básico. Que, às vezes, é o mais difícil de você fazer numa final, velho. Os caras foram fazer o plant da C4 sem olhar o bomb, Apocão. Olha o monezia aí, ó. Isso aí é bug, viu? Olha o buguezia aí. Quer dizer, isso é bug ou é física, né? Fica aí, né? O menino, ele é gênio? Ou o menino é vigarista? É duro, velho. E no giro da aviação, Gal, o Uruguai fecha todo o seu espaço aéreo. Ué! O que que é fechar o espaço aéreo? Não sobe ninguém, velho, Vamp? Eu acho que é isso. Não sobe, não desce, né? Porque avistamentos também aí, luzes no Uruguai agora, Apocão. Meu Deus, velho. Cara, isso é de brincadeira, velho. É real isso aí, velho? Tá, Apocão, tá acontecendo, velho. Tá todo mundo fingindo que não tá, mas tá acontecendo, velho. Eu não sei o que vai ser, mas tá acontecendo, velho. Não é pra desesperar, não é pra sair, pô, gritando, correndo. Não é pra ficar saindo no meio da rua olhando pro céu que você vai ser atropelado. Mas tá acontecendo alguma coisa, Apocão. Sem desespero, tá ligado, velho? Sem desespero. Mas tá acontecendo. Eu até tô sem desespero, mas... Como assim, velho? Eu acho que é uma missão de paz, velho. Ué, mas aí na missão de paz, a gente chega destruindo os caras, é complicado, né? É meio complicado. Tipo assim, eu tô chegando na paz. Aí tu vai, cara, manda os caça lá pra me bombardear. Mano, eu tenho certeza que esses bagulho que a gente tá destruindo deles nem devem ser tripulados, tá ligado, velho? Você vai ver quando chegar os tripulados. Ah, tripulados, se for os cara não vai mandar, não, velho. O cara vai falar, ah, esses caras não tá com nada, velho. Não vamos mais ajudar os caras, não. O cara ia trazer várias paradas aí. É foda, velho. É foda. PT pique, né? Eu pensei também. Pô, tem uma sacanagem, tá? A primeira coisa... Bracinho. Olê! A primeira coisa é... Caramba, velho, o garotinho não tá aqui conosco, mas como o garotinho jogou bola ontem, né, velho? O garotinho, que apresentação, velho. E a segunda coisa que é uma puta sacanagem... Opa! Nossa, Jab! Aí! Aqui é a Heroic! Caramba, a G2 vai ter a manha de perder dois rounds assim, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. É, então... Aí, cara, é isso que eu tô falando, velho. É isso que vai deixando o jogo, cara. Os caras não têm colete, Apocão. Eles ganharam o seco sem colete. Aí não é nem o pistolete. Exato. Não é nem o forçadime. Não é nada. Não, eu não tenho o pé aqui. Olha, a... Agora, olha... Olha, olha... Olha... Ué, não sei se vocês deram a zapiada no perfil do BT na HLTV.org, velho. Porra, tá criminoso, velho. Não devia... Sacanagem, né, Liminha? É, mas aí é fogo, porque aí também esses perfis aí só pegam, velho. É, então. Já viu aí, Lins? Tá duro, velho. É, filhinha. Esse perfil só pega jogo tenso, velho. É foda isso aí, Gal, é foda isso aí. Pegaram o Limas. O Limas deve estar decidindo aí esse negócio de fechar espaço aéreo, velho. Porra. Será que o velho vamp tá de sacanagem? Tô não, tô não. Tô analisando as infas aqui. Nada demais, sem pânico aí, amigos. Tudo certo, mas... Foi um te choquei, velho vamp? Foi não, foi não. Não? Confia, pô. Matinho. Pô, será? Agora fica a pergunta, né, pô, será que a herói que com dois rounds desse ainda vai perder esse mapa, velho? Então, aí que tá, né? Aí que tá. E, cara, sem não ver esse herói que é o que eu falei, velho. Eles têm um TR bom nessa inferno, velho. A galera deu uma dormida. Todo mundo que põe o inferno com o herói que todo mundo mandou, velho. É perigoso, velho. É perigoso aqui, viu? Bom, é perigoso aqui, viu? Tá com bastante dinheiro agora a G2 no 10-9, né? E aí você vai pro próximo mapa que é pique da herói que, cara. Caralho, velho. O pessoal trouxe, né, uma informação aí que eu fui até apurar, pô, cão. Ninguém se recupera de um 2x0, não é isso? Numa melhor de 5? É. O ano é 2020. O campeonato é Dreamhack Masters Spring 2020. Um time veio da Wheeler e tava 1x0 na melhor de 5. Ganhou o primeiro mapa. Ficou 2x0. Ganhou o primeiro mapa de 16x6. E depois tomou 16x5, 16x6 e 19x17. O nome desse time que ganhou? Big. O nome do time que perdeu? G2. É, mas aí, tipo, não foram 5 mapas jogados, né? Mas mesmo assim, né? Mas mesmo assim é uma virada 2x0, né? É uma virada 2x0, velho. Caralho, velho. A G2 em 2020 tomou uma virada de 2x0 pra Big, velho. Mas não vai acontecer hoje, não. Não vai acontecer hoje, não. Ah, aqui seria pior, pô. Porque aquela jogou 2 mapas e ganhou, né, velho? É. Aqui seria pior ainda se acontecesse. Pô, tem uma coisa, né? Aqui a gente tava falando da torcida, pá. Tem uma coisa que eu... Pô, é zela demais. Mas eu consigo entender a graça, pelo menos. É quando tá o maior silêncio, alguém berra como se tivesse, sei lá, visto um zumbi, tá ligado, velho? Esse berro do nada, no meio do silêncio, velho. Eu não... Pô, eu não consigo... É a maior zela. Mas, velho, é um bagulho engraçado, velho. Não sei explicar, velho. Eu acho que jamais aconteceria aqui, não é? Mas, tipo, mano... Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei, velho. Aqui no meio do silêncio, num silêncio desse aí de biblioteca que às vezes rola, o que teria aqui é um Vaicurinchas. Esse daí tem, velho. O que é Savane, hein, Apocão? Esse o quê? Ué, é Suane, Savane, Suane... Ah, é... Cara, ele ganhou a galera, né? É? Ganhou a galera ali, velho. A galera defendeu, quis ele, né? Era o analista da Fúria, cara. Trabalhou como analista na Fúria, velho. É, fi. Caralho, Apocão. Por que você odeia o Brasil? Eu não odeio o Brasil, tô informando. Poxa, porra, velho. A gente dispensou ele, é isso? É, aí eu não sei como é que foi todo o assunto. Se ele precisou sair, aí isso eu já não consigo dizer. Ele era o cara que podia ter falado pra nós o que tava acontecendo. Bezes. Ele poderia, poderia. A sogra dele ficou doente. Para com isso, cara. Ai, ai, a galera é muito gordo, velho. É sério, não dá não. Não dá não, essa galera é muito gordo. Igual o Nico fez aquele round aí, ó. Vamos ver o sangue frio, ó. É guardar aqui. Ué, ué. Ué? Nossa. Aqui é 11 e 10. É sempre isso, Apocão. É 11 e 11. É o 9, 6, 8, 7, 11, 11, 11, 11. Cara, eu vi, acho que foi no próprio dia lá que rolou o jogo do Flamengo. Isso aí eu achei legal, não tô de sacanagem. Mas eu vi uma entrevista do Gabigol, velho. E aí ele meio pá com os jornalistas, falando que os caras só perguntam as mesmas coisas e tal. E ele falou, pô, o elenco, todo mundo gosta do VP, nós estamos fechadão com ele, tá ligado? Eu falei, caralho, velho. Esse cara é, tipo, isso aí é da hora do jogador, não é? É, porque, velho, a galera, tipo assim, mano, a galera dá uma pesada a mais também, né, velho. Toda hora, tipo, o time vai mal. E eu não acho nem só da hora do jogador em questão de, tipo, defender o técnico. Eu acho um pouco de personalidade, querido. Porque o jogador, ele pode meter um migué e meio que deixar, assim, diretamente, que a culpa é do técnico mesmo, tá ligado? Sim. Pô, é difícil você ver um rolê desse, né? Tipo, pô, o cara acabou de chegar e aí um dos jogadores referência é, pô, pô, para com isso. Vocês só ficam perguntando isso, tá chato, nós estamos fechadão. Eu falei, pô, mano. Ué, 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 olha ele, olha ele, só na noção. Que noção, hein, Hunter? Bonito, né, quando funciona esse tipo de jogador, velho. É, a B já é de herói, que aqui, acho que, de novo, a G2 tem que ter uma decisão aí de, cara, de acalmar o rolê, velho. Vai ter que passar. Como é que passa? Vai smoke. Imagina, aí acaba perdendo uma WP, velho. É. G2 tá dando muita sorte para perder esse mapa aí, viu? Muita sopa aí. É, eu falei que os outros mapas, a G2, ela conseguiu não perder justamente por estar cometendo erros, mas não crimes, né? Aqui ela já tá cometendo alguns crimes aí, né? Já perdeu dois eco seco, não tá guardando as armas, tá, né, uma certa displicência rolando. É aí que mora o... O Choke, né? G2, G2. G2, G2. G2, G2. G2, G2. G2, G2. G2, G2. O que? O que foi, Liminha? Opa. Opa. O que que tá vazou aí, Limas? Ué, tão levando, Liminha? Aqui a faranda é grande, dá pros OVNI virem pegar e ir embora achando que é deles, velho, Vamp? Dá, dá, dá. Eu vi aqui o Lago Michigan, aqui o espaço aéreo fechado do Lago Michigan aí, no Canadá, ó. Ué... Mano, eu ainda não entendi o que é esse espaço aéreo fechado, com toda humildade, podendo aí, correndo o risco de ser tirado de burro, tá ligado, velho? Eu... Cara, meu amigo, aqui é... Azedou, viu? Mas azedou o quanto? Azedou o grandão. Eu acho que azedou esse mapa aí, cara, herói que vai fazer uma economia boa. Estão falando que Michigan é em Chicago. Aí você falou Lago Michigan, Liminha, o Lago Michigan é no Canadá, Liminha, eles estão ficando mais ligeiros, hein, cara. É, pô, não sei, pô. Você falou Lago Michigan. Lago Michigan. Lago Michigan é no Canadá, velho. Agora Michigan... Quer dizer, é, Michigan é Chicago, Lago Michigan é no Canadá. Quer dizer, você é o rei do... 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 do Gel Gass, Liminha, não vem meter louco, não. Ó Fala pra nós Lago Michigan É em Michigan mesmo Espaço aéreo fechado No flight radar aqui Uns helicópteros sobrevoando Apenas Mas se tá fechado, como é que estão sobrevoando? Então, tem uns helicópteros por perto Porque aí deve ser a força aérea E tal Mas é estranho esse negócio Do espaço aéreo fechado também Que se você dá uma olhada, tem muito avião voando Muito, muito, muito Mas ali perto do lago, realmente Não Pode usar avião que eles autorizarem Não, se pá, não sei se é isso Ou seja O espaço aéreo tá fechado pros OVNI Que não vão saber Que não é que tá fechado o espaço aéreo Será que eles não vão saber, avocão? Talvez foi até o SPS que mandou fechado, tá ligado? Pra ele poder fazer o que ele quer 4x3, 13x10 O time da herói que vai trazendo Round após round, round após round Aqui foi Aqui foi Aqui foi Pode se preparar pra mais um mapa aí Pelo menos Cara Pra ele poder fazer o que ele quer ir Um mapa aí O que ele quer ir E aí Tchau, tchau. Muito difícil, de verdade, cara. Vai ser... Aí vai ser um baita show que é da Heroic, né? Tomar outra virada agora, velho. Tendo economia, tendo tudo aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é isso que o pessoal tá gritando, né? É isso, não. Parece isso. 15 a 10. Chegamos, né? GG ou OT, velho. Cara, uma inferna, melhor inferno do mundo, abocão. Dá pra cravar? Dá pra cravar, né? Dá pra cravar, né? Vai ter que cravar agora, porque a G2 tinha uma baita de uma... de um win rate, né? Só que a Heroic também não tinha perdido, né? Esse campeonato a única inferno invicta é da Heroic. A gente, inclusive, né? A Heroic, né? A Heroic, né? A Heroic, né? A Heroic, né? A Heroic está invicta na inferno. Eu falei, pegou a G2? Você falou, não pegou. Mas agora tá pegando. Temem, né, cara? Pra quem acreditava que a G2 poderia chegar no 87 mapas, talvez aí esteja acabando aí a sequência invicta da Heroic. Da G2, perdão. A Heroic, né? Não é perigo. Tem round, hein? Tem round, velho. Tem round. Temos um Fuego. O que será, velho? Cara, é uma bela final, rapaziada. Uma bela final, velho. É, não vai deixar barato aqui, tentando não tomar um 3-0 e ainda se manter viva, né? Não, tá boa, 15-11. Cara, um 15-11 é aquilo, velho. Não é um 15-8, nem um 15-4. É um 15-11, velho. Às vezes... Ah! Vem eles. Mico, se foi... Meu Deus, tomamos essa amassada, velho. Cara, a Heroic é um time que faz essência de Mach 10 muito bem, velho. Eles estão treinadinho com essas entradas Mach 10 aí deles, velho. Olha aí. Mano, aqui foi um certo passeio. Se bem que teve aquilo, né? 15-11 com os caras entregando dois eco secos, né, velho? É, mas voltou. É, velho. Com certeza que é aquilo que você falou, Gal. A G2 tem um inferno que é o mapa que ela ficou um ponto inteiro para ser campeão. Exatamente. Senhoras e senhores, boa sorte aí a Heroic. Boa sorte a G2. Boa sorte aí para quem fica. Fica, a gente vai trazendo Updates aí, velho Já vão nessa aí, mano Ah, cara, pô, são 15h47 Tem 13 minutos, acho que Chegou a comida, eu vou fazer um prato rapidinho Tem um intervalo Mas aqui, velho, pô, cara Eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar No canal de cima E aí eu vou deixar, sua live tá aberta aqui Aí quando tiver os intervalos eu volto pra cá É isso, velho É isso, valeu Valeu, tamo junto Vai fazer o que, Limas? F, Limas Pode ir, tá almoçar E imperial aí, né Imperial, né, velho Pô, último ano aí do professor, tão dizendo Por aí, velho, não tem muito o que fazer Já voltamos, então, já voltamos